Eu Já Tinha Tomado Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Andou dirigindo o bebador Aí bateu o desespero O guardiã da Blitz vai liberar eu Sei que tô errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na Blitz da lei seca Mandou eu encostar Que eu descesse do carro O barfômetro acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Andou dirigindo o bebador Andou dirigindo o bebador Aí bateu o desespero O guardiã da Blitz vai liberar eu Sei que tô errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Guardiã da Blitz vai liberar eu Sei que tô errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado, gente, Samuel! Valeu, Tairone! Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Pra curar alívio pra sageio Beijar em umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca agrada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vem voltando pra mim Se for um pouco espeta Saber se é o imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio pra sageio Beijar em umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de ver Por quê? Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim Canta bem forte, canta bem forte Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vem voltando pra mim Se for um pouco espeta Saber se é o imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco espeta Saber se é o imperfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Abraço meu parceiro Kevin June Sucesso Com seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco pirado no sorriso dela Largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai me chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor te trair Com a moça dos feios Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco Eu sou louco pirado no sorriso dela Largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai me chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor te trair Com a moça dos feios Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Me iludir Eu apostei demais Com o pobre rapaz Embriagado de amor Me iludir Me iludir Eu apostei demais E agora tanto faz Cerveja, uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada E agora veja O que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Joga pra cima e casa assim Vai O mundo dá volta Me perdeu Então chora Chora Você tá mais perdida Isso é mentiroteio, surdo e bombardeio Você tá num perigo sem saída Alô, meu parceiro geldo! Segureça aí, meu irmão! Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, sem se arrepender Vai chorar mais do que eu Joga um abraço e vai cantar assim, vai! Oh, o mundo, o mundo, vai! O mundo dá volta Diz! Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Isso é mentiroteio, surdo e bombardeio Você tá num perigo sem saída Me iludi, eu apostei demais Com o pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais E agora tanto faz Cerveja, uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, sem se arrepender Vai chorar mais do que eu Joga um abraço e mais cantar assim, vai! Oh, o mundo dá volta Oh, me perdeu, então chora, chora O, você tá mais perdida Isso é mentiroteio, surdo e bombardeio Você tá num perigo sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo sem se arrepender Não vai chorar mais do que eu Joga um abraço e vai cantar assim, vai! O mundo, o mundo, vai! O mundo dá volta Me perdeu, então chora, chora Você tá mais perdida Isso é mentiroteio, surdo e bombardeio Você tá num perigo sem saída Foi tudo bem e bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não dá pra esquecer Me desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar Por quê? Se eu vim acabar com essa sua vidinha de bala E dá outro gosto pra essa sua Só os apaixonados, só os apaixonados, só não vai! Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai cansar também Comunhão de pês, meu coração é meu Vai namorar comigo sim Foi por mim igual os dois não tem Se reclamar, cê vai cansar também Comunhão de pês, meu coração é meu E o meu é seu também Vem namorar comigo sim Essa é a metadeira mais apaixonada, rapaz! Senhor! Com essa sua E dá outro gosto pra essa sua Que boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual os dois não tem Sem reclamar, cê vai cansar também Comunhão de pês, meu coração é meu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual os dois não tem Sem reclamar, cê vai cansar também Comunhão de pês, meu coração é meu Vem, vem, vem Vem namorar comigo sim Vai por mim, vai Se reclamar Comunhão de pês, seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual os dois não tem Se reclamar, cê vai cansar também Comunhão de pês, seu coração é meu Verece, seu também Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai namorar comigo sim Eu não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Simples que me fez, eu não posso mais lembrar Vem Meu coração tá em pedaços Isso aí Pode até brigar comigo Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos De dentro do meu coração Tudo meu coração Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Hora sim Com você tudo é precoce até a última dose Eu quero beber sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no ex e marca a hora pra gente chegar Vontade de beijar sua boca logo E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa a vidra embaçado Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa a vidra embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa a vidra embaçado Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa a vidra embaçado Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixa a vidra embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Eu briguei Chateei Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando percebi que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado pro elevador Mas ele ferrou Mas ele ferrou Esse feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não tava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Saí desesperado pro elevador Mas ele ferrou Mas ele ferrou Esse feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Lá do décimo andar Seu táxi Taxista Se ela for pro Canadá Taxista Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista Se ela for pro Canadá Taxista Taxista Se ela for pro Canadá Taxista Desculpa Desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente ir fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente ir fazendo amor Sem querer, querendo eu te liguei Disculpa sozinho Teu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal de esculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente ir fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente ir fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Não tô ligando, nem me importando Com quem cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo, me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo E eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo, me envolvendo Eu tô vivendo, me envolvendo Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a minha vida Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a minha vida Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a minha vida Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o câmbio e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não arco a minha vida, não Oh, oh, oh Virou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não arco a minha vida Te dou o céu para voar Uma casa a beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não arco a minha vida